Carleano Divulgações Vamos lá pro Rio Grande do Sul Que a festa é bonita, ali vai! Antigamente era assim Vava em lancar e galpão Agilizada e encreverada E entortava no salão Agilizada e encreverada E entortava no salão Antigamente era assim Vava em lancar e galpão E a comadre lá no canto De escravoça no salão Ela encaixa na barriguinha Na putela do brilhão E a comadre lá no canto De escravoça no salão Ela encaixa na barriguinha Na fivela vai folha de um centro Música Música Para ver o meu amor Pela prata é só pingueira Se a menina está sozinha Eu vou conversar com ela Ela me dá uns beijinhos Cafézinho na tigela Ela é boa de carinho Quando beija faz biquinho Oh, mulherzinha danada sua Puxa aquela gaiteira Aquela bonita Ela é assim Opa! Quando foi de certa vez Eu me mandei lá por rincão Onde viu o casal dançando Ensayando o vaneirão E na falta de um gaiteiro Ele mesmo dava o tron Ensinava ela a dançar Entre a casinha e o galpão Que cantava vaneirinha Que vinha, que vinha no mesmo lugar Era dum-tum-tum Gasca dum-tum Era de pinha De calcainha Era um tal de tum-tum-tum, tchê Vamos lá! Quando perca ele trava E para e para sim, tchá E na lixinha, ensaiá-la com a sinhá E na falta de um gaiteiro Ele mesmo dava o tom Ensinava aquela dança Entre a casa e o galpão E cantava a vaneirinha Que vinha, que vinha no mesmo lugar Era tum-tum-tum-tum-tum Era de copinha, de pé, galga, inha Tô gostando de ver Pode balançar, andeada! E aí, gasteirinho! Se não se ouvir Para vira! Pois é bom! E aí